Hoje eu estou aqui, Vandinho Ilusionista, para mostrar para vocês uma mágica sobrenatural, com os poderes da minha mente. Como vocês podem ver, isso aqui é um garfo de bicicleta velho, sem uso, mas vocês vão ver que com o poder de Vandinho Ilusionista, isso vira uma arma mágica. Eu vou mostrar para vocês aqui. Filma aqui, passando por favor. É uma caixa, eu não sei como chama isso, uma cômoda vazia. Eu vou colocar meu bonezinho rolo da UFC, muito macho, masco, aqui dentro, para fechar as portas. Um mágico em início de carreira, eu não tenho assistente para fechar as portas para mim. E eu vou dar três batidas aqui, e vai aparecer uma coisa que vocês vão surpreender. E agora vocês vão ver que a mágica demora um pouco para acontecer, porque é uma coisa muito sobrenatural, e eu estou aprendendo ainda. Mas que vocês vão ver, que eu vou abrir as portas e... Tcharam! Fala pra mim, gente! Fala pra mim! Fala pra mim, gente! Foda, hein, mãe? Tá, porra! Ele estava na casa dele, dormindo, ele não fala a nossa língua, ele é gringo, fala alguma coisa, ele não está entendendo o que eu falo, mas ele não entendeu o que eu falei. Ele é gringo, ele estava nos Estados Unidos, na Inglaterra, porque ele está com o camiseta do Gerrit, do Liverpool, e ele não entende o que a gente fala. Ele estava lá torcendo para o Liverpool no estádio, e eu trouxe ele para cá com o poder da minha mente. Obrigado, gente! Vamos mostrar a caixa. Vamos mostrar a caixa aqui agora. O que é que eu tenho de volta? Bavia! O que é que eu tenho de volta? E vocês querem que eu traga o boné de volta e mande ele para... Você quer ir ver, continuar lá vendo o jogo do Liverpool lá? Ele não entende o que eu falo, então volta para a minha cidade. Vai lá que o Liverpool está tomando essa pecada do Arthur. E eu vou dar três batidas aqui, e vai desaparecer. Primeiro eu vou botar o poder da minha mente, e vai ficar só o boné aqui dentro, nesse garfo de bicicleta. Com vocês, só o boné aqui dentro, hein? Fala para mim, gente! Eu sou muito foda! Obrigado! Quero mostrar o nosso cameraman aqui, o Vitor. Obrigado, gente! Obrigado! Agora revelando a mágica, revelando a mágica, senta lá, senta lá. Vamos revelar. Vamos revelar a mágica! Revelar a mágica. Tira, tira, tira. Como vocês, vai aparecer dois moleques agora, um deles e um brasileiro. Tira a tampa! Olha aí, seus pagabulos! Tira os vagabos! Tira os vagabos! Tira, 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 tira